O empenho vascaíno seria recompensado com este belo gol de Roberto. Outro gol de Roberto para o Vasco. Ele agora é o artilheiro do campeonato. Grande bola para Roberto. Grande lançamento. Ele tem chance. Avisou que vai bater. Segundo gol do Vasco da Gama. O terceiro gol foi também de Roberto em bela jogada pessoal. O Vasco não manda muitos jogadores à área. Prefere marcar Pelé e Cláudio Adão lá no ataque. Cabeça, boa bola para o Vasco. Gol, gol, gol. Roberto. Falhou a defesa. Roberto. Dois a um. Com a bola, o camisa 11, o perdambucano Ramon, ídolo do Santa Cruz. Lançamento perfeito para Roberto Dinamite. Veja o camisa 3 do América ali. O alemão Alex, né? Que nasceu em Hanover. Camisa do América é uma das coisas mais lindas do futebol brasileiro. Está aí de novo o Dinamite. Setembro de 77. Vasco 2, América 0. Era o... A esquerda do gol. Zanata voltou para Fidelis. Procurou o gol. Olha a chance do Vasco. Caiu o primeiro gol. Vasco 1, 2, 0, 0. A jogada inteligente do Zanata. Voltando para o Fidelis. Só não tem certeza na área que em concluir foi o Ademir. Ou foi o futeiro Luiz Carlos. Ademir, Ademir, número 9, inaugura o marcador. Aí está. E recuperou. Luiz Carlos é o ponteiro. Tenta passar por Cláudio. Roberto... Luiz Carlos. Duas faltas. Bom, esse juiz é bom. Eu vou contar para os senhores. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos, Roberto! Gol do Vasco! Zanata. Luiz Carlos. Vento de Roberto, atenção para o gol. Gol do Vasco, Roberto! Pessoal pedindo impedimento. Todo mundo levantando o braço. Ruporto. Não, 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 não. Gol absolutamente correto. Ser batido o córner pela ponta esquerda, telespectadores. É o Deodoro. Bola tocada. Olha o gol do Vasco! Gol de Roberto! A catimba de Santana valeu! A catimba de Santana valeu! Esfriou um pouco, entusiasmo. Quase 23 anos. Debaixo de chuva, hein? Zanata mete para Roberto Dinamite. Dequinha tenta cortar, mas erra. A bola sobra para Dinamite, que leva os marcadores. E faz 1 a 0 para o Vasco, que foi o placar do jogo. Está aí de novo para você. E Roberto consolidaria o placar, dando o título de campeão da Taça Guanabara aos Cruz Maltinos. O bicampeonato do Vasco. O Zanata segura, prende, respira. Quase 20 da etapa final. Placar 2 para Vasco da Gama, 1 para a Ponte Preta. Lançamento a Roberto, parando, atenção, doelando, invadindo. Gol! No Vasco da Gama. Roberto Dinamite, monta para o Barbante aos 20 minutos. Não matou biada, tremenda para a retaguarda do time da Ponte Preta. Ficou todo mundo aí. Os clubes Vasco e Botafogo têm apenas 50 segundos para marcar o gol 2. É o Vasco que imprime velocidade. Luiz Carlos para Roberto. Lá vai o Dinamite. Abertura B, na cara, botou o Zanata, pode marcar a tensão. Procura ângulo, tenta o chute, domina, volta com o couro. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho. Atenção, vai enfiar. Gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias. Ele recebeu a bola no peito e jogou com impacto violento dentro do arco de Wendel. Que levou um susto surpreendente quando viu a bola peitar o pé da Jovem. Roberto que voltou a ser Dinamite. Marca o segundo gol para o Vasco ao fechar o estádio. O Márcio! Uma beleza de gol pela jogada do Zanata, que carregou do comando para a direita, cercada pelo Nilson, também pelo Marinho. Girou de canhota e botou a bola no meio. Ela passou na cabeça do Osmar, que ficou parada no chão. Roberto dominou, ainda deu um chapéuzinho no Osmar, pegou num voleio monumental e botou a bola inapelável para o canto direito do Wendel. Lindo gol do Roberto, Vasco 2, Botafogo 1, no placar do Whisky Grigô. Uma espetacular arrancada de Roberto levaria o Vasco ao quarto gol. Catinha pegou a sobra, mas Roberto veio correndo e marcou. Vasco, 4 a 2, com a torcida de frango. 39 e meio. Está jogando Oscar para Amaral. Colocou-se Dirceu para receber no meio. Jorge Mendoza para Toninho. Gil. Olha o Roberto aí, podendo virar para o golaço. É golaço! Goraço de Roberto! Na parada de PC, Roberto confirma, com grande categoria. Brasil 1 ao 3 a 0, Roberto. Sensacional. Deu o Vasco. Gol de Roberto Dinamite no minuto final. São emoções inesquecíveis que construíram a história e as glórias do futebol brasileiro. Emoções que encontrávamos no dia a dia dos estádios e que esperamos retornem antes da Copa, é claro. Dudu e Roberto Dinamite. Vai o Roberto de novo. Por começo. Gol do Vasco da Gama, Roberto. Que cobrança maravilhosa do Roberto. No ângulo direito não deu a menor chance a Benítez. 2 minutos e meio, gol de Roberto Vasco da Gama, 3 e 3. Pediu na frente, saiu o goleiro. Olha o Arturzinho. Livrou. Tentou agora, fechou o ângulo, não deu. Ainda o Artur, o goleiro atrás dele. Olha o Roberto, paquiu. Gol do Vasco da Gama, Roberto. Explode o Maracanã. Olha a jogada do Arturzinho no replay. E o Roberto patendo. China ainda tentando salvar. O terceiro do Vasco foi uma maravilha. Quase sem ângulo, Roberto dribla e deixa caídos o goleiro e o zagueiro da portuguesa. E chuta para fazer Vasco 3 ao 2. Um golaço no Maracanã. Brasileira, o zagueiro Beto Fuscão curte uma de ponta esquerda. Avança e entrega na meia para Roberto. O atacante vascaíno domina e bate forte. Dia 4 de junho de 76, Brasil 3, México 0. Veja aí outra vez, Roberto Dinamite. ...dos colombianos e novo gol do Brasil pouco depois. Roberto fez o terceiro tabelando com Zico. Eis a repetição do terceiro gol brasileiro. Brasileiro, Gil recebe o passe de Getúlio. Domina, olha para a área e cruza na cabeça do atacante Roberto Dinamite. O Paraguai ainda chegou a fazer um golzinho. Esta partida aconteceu em junho de 76, estádio do Maracanã. Brasil 3, Paraguai 1. Paulinho. E o Vasco fez o seu segundo gol. Cruzamento de Marco Antônio. Cabeçada fácil de Roberto. Apanhando o Orlando, vai para o cruzamento. Toninho Manoza, deixou passar Roberto. Gol! Gol Vasco da Gama! Roberto! De virada! Quase de costas para o gol. Veja bem. Segundo tempo. Roberto, camisa 10. Vasco, 1, Flamengo 0. Tentando o Guina com o Roberto. Lá vai Roberto. Bateu para o gol. Nossa! Sensacional de Roberto! Mas que gol! Uma finta de corpo desconcertante sobre o zagueiro central, Mauro. Que também fica olhando não sei o que. Veja bem. E uma bomba no ângulo esquerdo superior do goleiro Jairo. Quinto gol de Roberto. Quinto gol do Vasco. 5 para o Vasco, 2 para o Corinthians. Fantoni, explica esses 5 gols do Roberto. Uma coisa inédita. Cada um mais bonito do que o outro. Nossa! Agora, Vasco 5, Americano 0, ano 81. Um golaço. Roberto arranca pela direita. Entra na área. Driblando, inclusive, o goleiro. E lá vem o Vascão. Paulo Roberto cruza da direita. Olha o Josimar. Pulou, não achou nada. Dinamente mandou para o Barbante. De novo. Vasco 1, Botafogo 1. Torcita do Vasco. Detalhe, o Roberto deve dar 4 passos para trás para bater a foto. Ele sempre faz. Roberto é o artilheiro do campeonato carioca com 28 gols. Aí a chance para ele aumentar a artilharia. Quem sabe chegar aos 29 gols e levar ao Vasco. Quem sabe a sonhar um pouco mais com a conquista do título de 1981. E o vice-artilheiro é o Zico com 25. 3, 4. Correndo o Roberto, batendo na trave. Gol! Gol! É do Vasco da Gama. Roberto! Roberto na cobrança de falta. A bola ainda bateu na trave. Enganou completamente o goleiro Raul, que ficou parado, sem chance alguma de defesa. Roberto, camisa 10. Vasco 1. Flamengo 0, 20 minutos neste segundo tempo e a festa é do Vasco. E foi justamente de falta que Roberto... O terceiro homem do meio de campo e o Gilberto se deslocando um pouco. Aí o Roberto. Aí o Roberto. Bom lance. É o gol do Vasco. Gol! Gol! Gol do Vasco da Gama. Roberto, que é o gol dele. O gol do Tantelinho da galera do Vasco da Gama. A marca de 42 minutos, o segundo gol do Vasco. Roberto, beleza? Um contra-ataque fulminante. Marquinhos bate o córner. Amauri desvia de cabeça. Roberto acerta o voleio sobre Paulo Sérgio. Final, Botafogo 3, Vasco 2. O Vasco fica em má posição na Taça Guanabara. O Botafogo fica numa boa. Serginho com ela. Olha o lance. Para Roberto, o bandeirinha está dando condição. Roberto, na frente do gol. Gol! Gol do Vasco da Gama. Roberto é o nome dele. Número 10, na camisa para a alegria da galera do Vasco da Gama. Agora você vai ver no replay a posição muito duvidosa do Roberto. Vamos ver. Olha o lance. Não, ele saiu de trás. Impedido estava assim o jogador Marquinhos, parece. E aí, o Roberto penetrou. A roubada de bola com falta de Humberto. Dinamite fica catimbando. Para ele mesmo. A tentativa. Gol! Perfeito! Numa cobrança mais que perfeita de Dinamite. Vasco 1 a 0, 44 e 3. Em anuário, centenas de crianças entraram em campo para homenagear o ídolo, Roberto Dinamite, o artilheiro do Vasco, que comemora 30 anos. E foi uma festa diferente. Quem deu o presente foi o aniversariante. Veja como foi. Ayrton cruzou da esquerda. Roberto conferiu de cabeça. Vasco 1, Fortaleza 0. No carrinho, tentou cortar Marquinhos, não conseguiu, mas está aí cruzamento. Aí está. Romário furou, Roberto aproveitou, bateu. É gol! Gol! Gol do Vasco! Roberto Dinamite! 14 do segundo tempo, 2 a 1, Vasco! Você confere na repetição, Marquinhos não conseguiu cruzar. Paulo Roberto levou para a linha de fundo. Saiu o cruzamento. Romário furou, mas Roberto aproveitou e fez o seu décimo gol neste campeonato carioca. Três dias depois, o Vasco empatou em 1 a 1 com volta redonda em São Januário. Roberto, de falta, finalmente pôde comemorar o gol 500 da carreira. Festa com direito a bolo gigante no gramado. E a muitos obrigados. Então eu agradeço a toda a torcida do Vasco da Gama, a todos que me deram a oportunidade. O rapaz que me trouxe, o Gradim, que me trouxe para iniciar a carreira no Vasco da Gama. Uma série de todos, a todas as pessoas que realmente me apoiaram e que reconhecem o que eu represento para o Vasco da Gama. O segundo no Vasco. Edevaldo arrancou pela direita e cruzou. Roberto... O segundo no Vasco. Edevaldo arrancou pela direita e cruzou. Roberto Dinamite completamente solto. Do outro lado marcou. Vasco 2 a 0. Aos 23 minutos de jogo, Paulo César passou a bola entre as pernas de Deleu. Repara aí. E centrou na medida para Roberto. Aos 23 minutos de jogo, Paulo César passou a bola entre as pernas de Deleu. Repara aí. E centrou na medida para Roberto Dinamite. Vasco 1 a 0. Falta perigosa para o Vasco da Gama. Roberto Dinamite na cobrança. Olha a bola para a meta. E o gol! 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 Gol do Vasco da Gama! Roberto Dinamite! Cobrando magistralmente uma falta de fora da área. O Vasco empatou nesta falta cobrada por Roberto, que colocou no ângulo. A bola ainda tocou nas costas do goleiro Paulo Vítor. 1 a 1. Goleada do Vasco sobre o Goitacás, que na verdade é o time do coração do Caixa d'Água lá no Rio. O primeiro Cruz Maltino. Roberto Dinamite cobra falta com categoria e marca 1 a 0 o Vasco em São Januário. Aos 42 minutos, o empate do Vasco, nesta cobrança de falta. Uma cobrança comum para Roberto. Bati bem, com perfeição, e não deu tempo do goleiro chegar. Bati bem, com perfeição, e não deu tempo para o Vasco da Gama. Bati bem, com perfeição, e não deu tempo para o Vasco da Gama. O Velho Dinamite, quem diria, entrasse em ação para que alguma coisa acontecesse. Nesta perfeita cobrança de falta, ele acerta o ângulo esquerdo do goleiro Isaac. Vasco 1 a 0. O empate do Vasco. Edmundo cruza da direita, Roberto ajeita no peito e faz com a velha categoria. Olha de novo, veja a calma de Roberto. Final, Vasco líder invicto isolado 1, Fluminense 1. Agora Edmundo é lançado pela direita e cruza para Roberto completar 700 gols com a camisa no Vasco. Confira no replay, por outro ângulo, Tali Dinamite, 2 a 0 Vasco. E aí E aí E aí E aí Obrigado.